Fala povo, eu sou o Paulo, eu sou o Jean, eu sou o Guilherme, e esse é o Covil de Jogos. Hoje nós vamos apresentar para vocês o Timeline. Timeline que é um jogo de 2010 de Frederic Henry e produzido pela Asmodee. Ele é um jogo com várias expansões, no total com o jogo principal mais 9 expansões, de 2 a 8 jogadores com tempo médio de 15 minutos. Lançado pela Galápagos Jogos em 2014, sendo um jogo rápido, bastante rápido e com um custo-benefício razoável. Sim, alguns heavy gamers aí tem um preconceito em relação ao Timeline, mas eu acho que é um jogo que tem que ter em qualquer coleção, porque ele é muito simples de explicar, você consegue explicar ele para qualquer pessoa em 1, 2 minutos. É uma excelente porta de entrada, é um jogo que eu já joguei com meu pai, já joguei com gente de diferentes faixas etárias, e ele é divertido, ele é um jogo competitivo, mas que tem uma característica muito interessante. À medida que vai jogando, o pessoal vai se ajudando, e isso torna o jogo muito legal. Ele é de 2 a 8, mas duas pessoas eu não acho legal jogar, e dependendo da paciência do pessoal, joga-se com menos cartas, joga até 10. Bom, o gameplay... No Timeline, a gente tem 110 cartas, vai escolher uma para ser a base da linha do tempo. Vou pegar aqui a aleatória do meio, a linha da de Robin Hood. No Timeline, a carta tem a sua frente, em que vai ter ou uma invenção, ou a criação de uma história, de uma lenda, ou a criação de um mito. E no verso, temos a data dele, como aqui a lenda de Robin Hood, 1377. Cada jogador recebe 4 cartas aleatórias. O jogador mais novo começa. Sou eu. E todos analisam as 4 cartas que receberam, para decidir qual que vão usar. Bom, vou começar com essa aqui, que eu acho que é aqui, que é depois de 1377. Vamos virar ela aqui. E o que é essa carta aí? O musicão Amor, Sublime e Amor. O que o Jean fez? Ele escolheu muito só as 4 cartas, o musical Amor, Sublime e Amor, e falou que ele é posterior à linha do Robin Hood. Ele acertou, fica na mesa compondo a linha do tempo. Vem assim, que aí, consegui colocar na linha do tempo as 4 cartas primeiro. A minha aqui, eu vou colocar a primeira aparição do Superman. Que para mim, foi antes da apresentação de Amor, Sublime e Amor. Então, o Homem de Aço foi em... 1938. Em 1938, então, acertei. Está aí na linha do tempo, foi. Falei as cartas em casa, hein? Mas, gente, se eu não souber quando foi criado o super-homem, vou se largar. Rasgar a minha coleção de quadrinhos. Bom... Quanto foi criado ali do Leão? Se eu soubesse, eu deveria rasgar a minha coleção de quadrinhos. Bom, eu vou colocar a invenção da filmadora. Foi antes do Super-Homem. 1888. Eu vou colocar a invenção do cronômetro. Antes da invenção da filmadora. Uma coisa interessante. Ele acertou. 1735. Uma coisa interessante é que a imagem das cartas, ela te dá uma pista do período de história. Por exemplo? Por exemplo, essa aqui. O rapazinho aqui com essa peruquinha. Já dá uma... E se alguém errar? Porque eu estou tentando tudo. Está acertando? Não, mas nós vamos errar. Fala um que eu vou errar agora. Ou não. Eu sei que... Eu tenho certeza que a invenção do vinho é antes disso aqui tudo. É. A invenção do vinho é menos 6 mil. 6 mil. Acertando. Menos 6 mil antes de... É antes disso. Eu acho que o pessoal já bebia quando inventou o relógio de sol. Menos. Viu que ele bebia? Ele bebia muito. Talvez mesmo. Eu vou nos 3 mosqueteiros. Eu acho que está nessa meieira aqui. Sem certeza. Sem certeza. E errei. Ele errou. Os mosqueteiros eram... Aqui. Aqui. Essa carta, ela sai do jogo e ele ganhou uma nova. Ele ganhou a invenção da britadeira. Oh. Bacana, hein? Então, você quer que erra. Você descarta e ganha o... Obrigado a comprar outro. E deixa atrás a possibilidade de ganhar o jogo. Sim. Ok. Minha vez aqui é a invenção do automóvel. Que para mim foi... Aqui foi o quê? Vamos ver. Filmadora e filmadora. Eu acho que o automóvel foi... Antes da filmadora. Só que foi depois do cronômetro. 1769. Acerto. Na pinta. Invenção do livro de bolso. Eu acho que o livro de bolso... Pela roupa do camarada aqui. Pela luvinha dele aqui. Eu acho que foi depois da filmadora. E acertei apesar da diferença de 3 anos. E eu vou com a invenção da lata de lixo. Que eu acho... Que vai ser por aqui. E acertou também. Vamos ver então se eu sou o primeiro a conseguir ganhar. Passo para cá. Para cá também. Vai ser. Invenção da esgrima. Vai ser depois... Da invenção aqui do... A lenda de... Depois da lenda de Robin Hood. Vai lá. 1533 e etc. E ganhei o jogo. E ganhei o jogo. Então... Vou abrir. Bom gente. Esse é o... O timeline. Normalmente uma partida dura mais que isso. Mas é que a gente... Por sorte foi acertando tudo. Como eu já tinha dito. É para mim um jogo... Importante de ter na coleção. Para se apresentar. Você recebe um primo. Recebe um parente. Quer saber o que é aquela caixa enorme de zumbisides. Antes de você mostrar o zumbisides. Ou mostrar um outro jogo. Você senta com ele e mostra o timeline. Serve para quebrar o gelo. Serve para... Para ele ver que o... Board Game não é só o War. Banco Imobiliário. Eu considero ele na categoria como se fosse um... Até um pré-gateway game. Porque um gateway game. O pessoal classifica como Ticket to Ride. Catan. Esse jogo é extremamente simples. Por ser extremamente simples. Ele é até anterior a isso. Você quase pesca a pessoa quando ela está aqui. E o que é isso aqui? O que veio antes disso? O que veio depois disso? Isso aí deixa a pessoa... Instiga a pessoa. E ela senta para jogar. Ou seja, nem as pessoas que gostam de jogo. Geralmente sentam e jogam o timeline. Até quem não gosta. Até quem não gosta de jogo. Joga o timeline. Ele é muito bom. Igual o Paulo falou. Um dos problemas deve ser. Porque os heavy gamers em si. Não devem gostar dele. Por... Justamente por ser extremamente simples. E um ponto negativo do jogo. É justamente por ter... Se você jogar ele muito demais. Você acaba decorando então... Algumas cartas. Algumas cartas. Então você acaba tendo a necessidade das expansões. A Galápagos Jogos trouxe em 2014 para a gente esse. Que é o Diversity. Que você acha no exterior aí. E tem as outras diversas expansões que a gente espera aí. Que a Galápagos traga aí. Para poder estar completando e aumentando a rejogabilidade desse jogo. Mais duas expansões. Aí fica bem difícil a pessoa decorar. É. 330 cartas já fica. Vamos dar nota? Vamos dar nota. Então. Vamos lá. De um a cinco então é um... Não. A cinco meeples. 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 Meeples atemporais. Eles vão... De um a cinco meeples vai ser... Três e meio. Justamente por isso. É um jogo muito bom. Mas esse... Essa nota um pouco mais abaixo assim. É justamente por causa de... Não ter essa rejogabilidade só com uma expansão. Com mais expansões acredito que sim. A rejogabilidade aumenta e vai melhorando mais o jogo. Vamos lá. Olha eu dou três. É um jogo bom. Muito simples. A gente quando reúne aqui com os casais. Normalmente sempre jogam o... O timeline. Mas... Falta uma expansão para... Colocar mais na mesa. Você não pode colocar duas... Dois dias seguidos. Ou jogar quatro... Cinco na sequência. Você joga... De um a três. Né? Acaba com o baralho. E parte para o outro jogo. Mas é um bom jogo. Bom... Bom... Eu vou... 3.5 Meeples também. Justamente por causa desses pontos que os colegas aí já ressaltaram. Um que é muito fácil explicar para o pessoal que está começando a jogar. E o ponto ruim praticamente do jogo é não ter as expansões ainda aqui no Brasil. Para aumentar a rejogabilidade do jogo. E a qualidade gráfica? Bom... Ou a caixa... As cartas... Não. A caixa em relação à edição americana está inferior. É uma caixa de papelão. Nos Estados Unidos é lançado em... Que as caixas dilata. Mas as cartas são... Qualidade boa, razoável. A caixa americana lembra muito a caixa da Ilha Proibida. Que a gente acha aqui pela DV. Sim. Aquela caixa dilata mesmo. Essa aqui é... Essa aqui já é o modelo mesmo próprio da Galápagos. Como outros jogos como o Hanabi. Que ela coloca já que é esse modelo padrão de caixa já. Então está sendo aplicado. A vantagem é que o jogo mais barato você acha ele a 30 reais. E as imagens da carta estão bem ilustrativas, né? Bem... É um jogo bacana aqui. Que um dia que você não quer fritar os miolos aí. Estratégia e tudo. Você joga ele. Conversando com as pessoas. Você não tem que se concentrar só no jogo. Tá. E eu reuni lá. Eu, meus primos, conhecidos. Doze pessoas. Dá pra jogar? Vai ficar lento. Vai ficar lento. Porque a rodada... Até chegar no mundo. A pessoa pode se entediar. É igual? Ele é de dois a oito. Dez. Joga. Aí coloca três cartas. Pra dez. Mas doze é muito. Doze. Joga. A cidade dorme. Nós também vamos fazer o gameplay dele. Ok. Então é isso. É isso aí, pessoal. Não, galera. É isso aí. Até a próxima. Tchau. Tchau.